Já se inscreva no canal e deixe seu like Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre uma pergunta que eu vi aqui nos comentários da Elisângela E eu respondi pra vocês em vídeo pra deixar bem claro e espero que vocês entendam Vou falar sobre três coisas Elegância, estilo elegante e código de vestimenta São três coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não São totalmente diferentes Ser elegante tá mais ligado ao comportamento A forma como você se porta perante a outra pessoa É a sua educação E não é só educação do jeito de falar, gente Uma pessoa elegante, ela fala devagar, ela fala com tranquilidade, ela fala com confiança Ela não maltada as pessoas, ela tem a maneira certa de falar com a pessoa Ela não é ríspida, ela não é ignorante É calma Sabe sentar, tem postura, tem delicadeza, tem feminilidade E gente, isso não adquire da noite pro dia, é com o tempo, é com o hábito Ou você nasce, ou você adquire um hábito E se torna Elegante é isso Só tem desses dois jeitos Ou um hábito, dia a dia você vai se moldando e tornando Ou você nasce É dom Uma pessoa elegante é isso Ela sabe se portar, ela sabe sentar Ela sabe falar Ela sabe respeitar Ela tem postura, ela tem confiança É calma Agora, o estilo elegante Já é um estilo mais fino É um estilo que eu tô entrando que Eu sou apaixonada Também curto um pouco do sexo Ainda tem um pouquinho assim de divergência Se você vem assim, utilizando roupa curta Não me maltate Eu tô aprendendo aqui também com vocês Mas eu sempre tive assim, esses dois nichos Um pouquinho na pegada do sexo Com a pegada elegante E o romântico também Depende do meu grau Meu grau de humor Que sim, o nosso humor interfere na nossa personalidade E estilo está ligado à sua personalidade Se você for uma pessoa assim, muito acelerada Muito criativa Seu estilo tem grande possibilidade De seu street style Ser uma pegadinha mais casual Entendeu? Então assim O seu estilo está mais ligado à sua personalidade À sua essência, gente A sua personalidade é moldável Ela pode se moldar O comportamento que você tinha quando criança Não é o mesmo quando se torna adulto Não é o mesmo que você tem quando você é adolescente Então, seu estilo de roupa Seu estilo de se vestir Ele pode variar Eu até postei um videozinho falando sobre o estilo Vou colocar bem aqui embaixo Tem a parte 1 e a parte 2 São 7 estilos universais Se você ainda não conhece o estilo Dá uma olhadinha Porque a gente compra muita roupa, viu? Muita roupa mesmo Quando a gente não sabe o estilo da gente E usa só uma vez Porque achou bonita ali no corpo Mas não tem nada a ver com a sua personalidade Então você acaba usando somente uma vez Infelizmente Quando você não conhece o seu estilo Eu já passei por isso Então eu estou falando com vocês com propriedade Então dá uma olhadinha no vídeo Entende seu estilo Comenta lá Que dependendo da quantidade de visualizações que tiver O seu estilo Eu falo mais a respeito pra vocês Mas entender seu estilo É muito importante Que você vai entender sua personalidade E assim vai evitar gastos desnecessários A gente não está na época de gastar A gente está na época de investir Né? E roupa acaba com o tempo Então a gente não pode gastar muito Então tem que gastar fazendo compras assertivas Então entenda seu estilo E aí sim você terá sucesso nas compras Vai usar roupa que você vai ficar usando 10, 20 anos Na mesma roupa Segurada dela direitinho É claro, né? O terceiro e último item Que é muito importante É o descoach Que no português é código de vestimenta Gente, é essencial Independentemente do seu estilo Você tem que se adequar E ele é o ambiente que você vai frequentar Exemplo Mesmo que você tenha uma pegada de estilo elegante E a pegada mais elegante Misturado com o sexo Que sim, a gente pode ter dois estilos em um só A gente gosta de usar roupa elegante Que é uma faetaria, né? Que é mais encorpado Bem cinturadinho Mas marca o corpo Então se você gosta desse estilo É top Mas não dá certo para ir para a igreja Para a igreja Querendo ou não Você vai ter que marcar menos o seu corpo Porque você não está lá Para as pessoas olharem para você Você está lá Para olhar para Jesus Para olhar para Deus Entendeu? Deus é o centro ali Deus tem que se chamar a atenção ali Não você Entendeu? Então assim A gente tem que aprender A se adequar aos ambientes E o código de vestimenta Ele é extremamente importante Também porque tem um videozinho aqui Falando a respeito Explica direitinho O passo a passo E é isso, gente Então assim O código de vestimenta Ele é tão importante quanto o estilo Tão importante quanto a elegância Só que são três coisas totalmente diferentes Eu vejo tanta gente Me atacar aqui Por conta das coisas assim Que eu posto Ah, você posta uma coisa Mas veste outra Gente Eu posto uma coisa E visto outra Porque eu estou me moldando Ao estilo elegante Mas eu tenho comportamento de elegância Entendeu? Eu sei Entrar em ambientes Eu sei Me portar Perante o próximo Perante as pessoas Que estão ali Eu sei respeitar As pessoas Então assim Antes de ser elegante Eu tenho elegância Então Pratiquem isso Exercitem bastante Se quiser que eu poste mais videozinho Que pra vocês Eu vou postar Mas esses índices Que eu falei sobre elegância É essencial E conhecer seu estilo também E o Descode Gente Nem se fala É tudo Se você tiver alguma dúvida Ainda sobre o Descode Comente aqui no card Que eu falo sobre o Descode E me dá uma poção Que aí eu faço um vídeo Mais explicativo ainda Pra vocês Tá bom? Então é isso Se você tiver mais alguma dúvida Também a respeito Desses três itens Comentem aqui Que eu vou fazer um videozinho Especial pra vocês Mas hoje foi somente Pra explicar A pergunta Da minha seguidora Que eu amo muito E obrigada Por estarem aqui E até o próximo video Vou tentar postar Todos os dias Me segue Pra mais dicas E até o próximo video E até o próximo video